Olá, você que está aí, que terminou de montar sua sala virtual no Moodle e amanhã vai começar a sua disciplina. Os alunos vão entrar na sala e vão começar a usar o Moodle, mas você está um pouco inseguro do... Será que eu configurei tudo? Será que está tudo certo? Esse vídeo vai mostrar algumas configurações que são importantes para você olhar. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, aqui em Administração, deixa eu retornar aqui o papel de professor, você vai vir em Editar Configurações, aqui em Administração do curso. A primeira coisa que você precisa habilitar é essa área aqui de visível, porque senão os alunos não vão conseguir acessar a sala, não vão conseguir ver a sala, não vão conseguir entrar na sala. A segunda parte que você precisa conferir é a data de início do curso, para ver se está certo. Por quê? Porque todas as outras semanas, se seu curso estiver configurado por semanas, todas as outras semanas estarão configuradas a partir dessa data de início do curso. Outro aspecto que é importante verificar se está tudo certo é o formato de curso. Se é semanal ou se é em tópico, então confira isso e o número de sessões, se está correto com o que você planejou. Outro aspecto que é importante olhar é o seguinte, se seu curso possui vários polos, eles vão funcionar dentro do Moodle em formato de grupos. Então você precisa deixar habilitado a modalidade grupo, grupos separados. O que significa grupos separados? Que os alunos de um polo vão estar em um grupo e eles só vão se ver, eles não vão ver as postagens de outros grupos, de outro polo, por exemplo. Esses são os aspectos mais importantes de você olhar aqui na configuração da sala. Vamos olhar agora outro aspecto que é muito importante, que é o livro de notas, o antigo quadro de notas. Aqui também em administração, vai em configuração do livro de notas. Você precisa verificar o seguinte, se a pontuação está dando 100 pontos. Por exemplo, aqui não está dando 100 pontos. Então eu sei que está faltando 2 pontos em alguma atividade que eu não configurei corretamente. Provavelmente essa daqui. Se você tiver alguma dúvida sobre livro de notas, procure o tutorial sobre livro de notas que está na base de conhecimento. Outro ponto que é importante, vamos voltar para a página inicial, é você verificar se os recursos estão visíveis. Os recursos e atividades. Então a gente vai ativar a edição. E observe que os itens que estão em itálico, ele não está visível. Então eu vou aqui, mostrar. E aí ele fica verde. Um outro aspecto que a gente sugere que você verifique também, é cada atividade, cada recurso. Se você colocou a nota certa, se você colocou a data certa de início, de término. Então tem que verificar em cada atividade essas configurações. Caso você utilize também a agenda da semana, onde descreve a data de início e término de uma atividade, dê uma olhada e vê se está correto com a data da atividade. Essas são as informações básicas que normalmente têm erros. Então olhe para tudo isso para garantir que não esteja nada errado. Ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.